Olá pessoal família beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire hoje dia 12 de maio mano estão trazendo em novidade não chegou a nova incubadora Será que ela tá fácil Será que não tá a gente vai tá fazendo esse teste neste vídeo aqui então já fui do seu deixar aquele like não assistir vídeo até o final mano para tá dando aquela força belezinha tem mais enrolação vamos entrar aqui já no Free Fire Lembrando que eu tô fazendo Live na trovo galerinha tá na trovo link tá aqui ó na tela aparecendo embaixo e a partir de hoje mano eu vou estar gravando sempre com essa tela aqui que é a tela do iPhone tá mas emulando aqui no emulador Claro né mano para trazer uma qualidade mais bacana aí para vocês beleza vamos lá chegou então a incubadora armas da Legião chegou agora meia-noite aqui no servidor brasileiro né que a nova é incubadora né armas da Legião a partir de hoje a 12 do 4 na incubadora Obtenha e também o evento de recarga que chegou foi esse aqui né Obtenha projeto e pedras no evento recarga da na incubadora de 12 a 15 de Abril tá na troca do olho de gato de 12 a 15 também vamos entrar aqui cara já vamos já de cara já testar aqui olha só eu tô com 24 tokens e três pedra não é possível que eu não vá pegar nenhuma né mano vamos ver se tá fácil não tá lembrando que sempre quando chega algum evento desses vocês tem que tentar girar o evento logo na hora que chega mano para você ter a chance maior porque aí é muita gente girando então a probabilidade de cair aí o que você tá querendo é maior tá se você deixa para depois e as pessoas já vão parando de usar o evento e aí né mano e aí fica mais difícil vale lembrar também galera que tá previsto ao evento de recarga de 110 porcento chegar e eu pensei que chegaria hoje né mas não chegou hoje dia 11 então dia 12 né então pode ser que chegue dia 14 tá então vamos cair na guarda nós temos 29 dias para incubadora se você não tem dima e quer fazer com desconto é melhor você aguardar então aí chegar o dia 14 né que é a última data prevista para chegar o evento de recarga de 110 porcento lá no site recarga jogos mas vamos lá vamos tentar aqui então pegar aqui essa incubadora vamos primeiro aqui dá uma olhada aqui nelas ó é da parafal tá parafal mega vulcão olha aí gente mano essa incubadora aqui velho aparece com uma outra arma que já veio dessa aqui mano eu não vou brigar não vou vamos atrás da outra arma primeiro loja do desejo recarga da incubadora esse aqui tudo aqui é a mesma coisa deixa eu só mostrar para vocês eu tenho uma daquelas armas que eu tô falando eu não me engano ela vai ser eu acho que é da AK não então acho que é Scar deixa eu ver se é Scar não é mano mas eu lembro de ter visto uma arma parecida onde eu tô sem skin aqui eu lembro de ter visto uma skin parecida com aquela mano eu não lembro de qual que arma que é cara o parafal não é eu ver aqui mas tem uma que é muito parecida com aquela cara e aqui ó essa aqui ó a m60 mano não tá parecida galerinha e comenta aí ó muito parecida hein é muito parecida mesmo ali na mão como é que fica cara será que a garena é só reciclou a skin em outra arma porque essa da m60 aqui é muito parecida concorda mano comenta aí vamos lá ver aqui de novo ela aqui ó ela é muito parecida velho e olha aí ó e aí na mão é muito parecida é cara essa parafal bem vamos tentar lá essa aqui é a primeira a mais cara né a parafal mega vulcão que são três projetos cinco pedra a segunda aqui é dois projetos e quatro pedra aqui um projeto e três pedras a gente vai tentar pegar essa aqui né essa ou essa para combinar com aquela outra né eu só um projeto se pegar já era né E aí eu vou guardar para o próximo lembrando que a primeira aqui você precisa de três pedras como eu já tenho três pedras estão saindo um projeto eu já tô me dando bem então vamos lá vamos fazer logo uma tentativa de cinco aqui para ver se vem logo um projeto só precisa de um projeto lembrando que aqui dentro tem três né mano não é possível que não venha um olha passou perto velho olha perto de novo do lado de novo agora passou longe passou longe mano passou duas vezes pertinho cara vamos novo mais cinco tentativa e eita não pedra não eita foi lá para outro lugar que não tinha nada ver uma pedra quatro pedra já e nada projeto aí um projeto pegamos já ela eu só queria uma mesmo incubadora galera eu só pego uma tá eu não tento pegar várias igual muita gente tenta pegar tudo não uma só já tá bom já 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 é bom para conta né fiquei com quatro pedras e deixa eu ver se tem alguma aqui de quatro pedras tem essas aqui ó essa que é bonita em cara e eu tô com 14 mano eu acho que eu vou tentar mais um para tentar pegar aquela outra vamos ver aqui ver mais um projeto de pegar aquela que eu achei bonita vamos ver não 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 eita eita só do lado velho só do lado como falta 30 dias vou mais cinco aqui bom então por enquanto se eu não tivesse nada eu teria pego uma pedra e um projeto só isso né que eu ganhei aí com esses tickets que eu tenho e é foi só isso mesmo uma pedra mais quatro você era logo tudo aqui e e aí tá foi perto hein e mais uma e lá vai lá vai lá vai lá vai lá e passou não é mais uma e mais um projeto não tem três projetos cara não precisa que não vai cair nem olha passou já era medo de pet mais uma e e três não pedra não o fio foi só vai ser aquela lá mesmo não deu de pegar peguei só com um projeto quatro pedras então vamos pegar já uma aqui eu tô na dúvida entre essa e essa uma na vermelha bonita também ó e essa aqui também é bonita velho eu acho que eu vou ficar com a vermelha galerinha eu não tenho nenhuma esquina assim eu acho que ela foi parecida com vermelha pronto peguei vamos equipar então mano tá meio tá meio cá meio lá mano pode ser que não tá difícil pode ser que eu não esteja beleza vamos já equipar ela aqui e eu já equipei ela mas não sei porque ela não veio para mim vamos ver aqui onde é que ela tá ela é para o e aqui ó para o mostrar no lobby o meu disse cara ela é muito parecida aquela outra mas olha só o simbolo aí no meio fogo saindo aqui ela é muito parecida com a m60 cara cara ó o cara é praticamente a mesma coisa mano entre uma e outra velho não tem muita diferença velho o caraca Nossa Garena agora superou hein aí ó mesma coisa velho e eu hein mas é isso galera então esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí deixa aquele likezão para fortalecer e se inscreve no canal se não for inscrito ativa a notificação para não perder os próximos vídeos e quatro horas da manhã chegando mais novidade aí que eu volto aqui gravo outro vídeo aqui para vocês belezinha lembrando mais uma vez Live todos os dias na trovo tá tô jogando na trovo lá jogando no mobile tá tô tentando pegar o jeito aí do mobile e jogando GTA RP jogando também Red Dead vários jogos mais tabogás então passa lá e me acompanha beleza então é isso vou ficando por aqui e espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui